e olá Vaquerama tá começando mais um companheiro do Vaquero hoje pra falar de vaquejada pra falar de garanhões do meu estado sergipano mas hoje eu começo o programa daqui da fazenda Mandacaru que fica em fazenda nova município de Brejo da Mário de Deus aonde chega a cavalgada de Santana e pra falar de cavalgada tá aqui do meu lado meu pareio meu amigo Robinho Pacheco que ele com a família e os amigos organizam essa cavalgada que já virou tradição aqui na região, né Pareia? Prazer ter você mais uma vez subir aqui no programa. O prazer é meu Nilson, mais uma vez aqui no Companheiro Vaqueiro, um programa maravilhoso que você faz com muito carinho sua equipe. Esse ano é o 15º ano da Cavalgada de Santana na Pousada da Paixão onde teremos grandes atrações e muito prazer em receber os amigos. Então vai ser uma festa muito animada, mais um ano com muita alegria e muita festa. Vocês viram aí algumas imagens do local onde aqui nós estamos? Estamos na sede da Fazenda Mandacaru, que é aqui que todo mundo é recebido, é aqui que tem um forrozão digamos, as atrações principais vêm pra cá, apesar que pra mim a atração principal começa lá e termina aqui. Todo canto é atração, mas antes de falar mais dessa cavalgada que será no dia 9 de julho agora com cobertura da Companhia do Vaqueiro, deixa eu chamar você pra ir comigo lá em Monteiro. Inauguração de mais um parque vaquejado e oi pensa numa festa arretada? Vamos ver como é que foi. Quem nunca viu vaquejada em festa de apartação não assistiu retirada nem corridas de morão quem nunca viu essas coisas não sabe o que é sertão quem nunca viu essas coisas não sabe o que é sertão vai eu aqui de novo chachá vai eu aqui de novo estamos em Monteiro na Paraíba para a primeira vaquejada do Parque Imanoel Domingos, meu povo. O parque foi todo construído pelo seu João Mago pai do Messias. Os dois são os responsáveis por essa festa aqui. É bem verdade que a família toda trabalhou muito para que essa vaquejada se realizasse. Não é mesmo Messias? Fale aí macho, avigue! Não, o trabalho foi grande mesmo aqui, que é muita correria mas não deixou do jeito que a gente queria não, mas tá um parecido já. quem veio gostou muito do que viu tá acontecendo essa grande vaquejada aqui de uma pessoa que lutou pra que isso acontecesse que foi o seu João Mago eu tô gostando tô aqui desde ontem corri uma senha, vou correr outra é uma estrutura extraordinária é uma boiada excelente boa de correr rapirrada boa, boiada boa, excelente Messias tá de parabéns tudo bom, uma cadinha pequena pra gente brincar com os amigos não tem aparelho não. Aqui correram duas categorias o aberto e o estrelas do futuro primeiro, vamos ver algumas descidas de boi e o resultado da categoria estrela do futuro vamos ver vamos ver vamos ver vai vamos ver O resultado da categoria Estrela do Futuro foi esse. Em primeiro, João Vítor e Messias Silva, aqui mesmo, do Parque Manuel Domingos, Monteiro, Paraíba. Em segundo, Luan e Fernando, de Prata, Paraíba. Em terceiro, Ti e Faísca, Fazenda Mata Verde, Jabitacá, Pernambuco. Em quarto, Gustavo Leandro e Marcos, Parque Iraci Barros, Tuparetama, Pernambuco. E em quinto, Cazuza e Juca, CM Ranch, Santa Cruz, Pernambuco. Já já são os vaqueros que correm no aberto que disputam. Se aperreio não, macho, eu já volto. A Fazenda Mandacaru cria gado de corte, suíno de corte, mas a grande paixão aqui mesmo é a vaquejada. Aliás, nós estamos na sede também do Aras da Paixão. Nós estamos mostrando aí algumas imagens. Um Aras que foi muito bem planejado para a criação do Quarte Milha aqui nessa região, que é uma região de clima que às vezes exagera na temperatura. É, a gente está aqui, é um pedacinho do Agreste aqui, mas com um clima muito parecido com o do Sertão. Durante o dia esquenta um pouco, a noite esfria. Então também é um clima bom para criar cavalo. É um clima seco. Fala do Iguaçu Chique, que talvez seja a grande estrela desse Aras hoje. É, Iguaçu, um potro, a gente comprou no leilão, com três anos e meio botamos ele nas pistas. E com quatro anos, seis meses depois, ele começou a ganhar e vem conquistando prêmios em cada etapa que a gente participa. O que para a gente é uma honra, uma alegria muito grande, porque sempre foi um sonho meu e de binho. Cavalgada de Santana e também sobre o Pré-São João, que começa agora, na próxima sexta-feira, na pousada da Paixão. Vamos agora para a agenda da companhia? Daqui a pouco eu volto para falar também desse espaço extraordinário que tem aqui na Fazenda Bandacaru. Nos dias 18 e 19 de junho, tem a 17ª vaquejada do Parque Bandeirantes, em Livramento, Paraíba. São 10 mil reais em prêmios, muito forró e a companhia do vaqueiro, mostrando a festa para todo o Brasil. Dias 25 e 26 de junho, tem bolão de vaquejada no Parque Nossa Senhora do Rosário, em Calçado, Pernambuco, com 12 mil reais em prêmios. É mais uma festa organizada pelo Jânio e pelo Zé Pintado, que conta com apanho de toda a região. Tem mais, hein? Boiata 100% com protetor de cauda, como manda o regulamento da ABVAC. Vai ter forró pé de serra todos os dias e quem comparecer vai ver um festão de gado. Dia 9 de junho, tem a 15ª Cavalgada de Santana, em Fazenda Nova, Pernambuco. É a maior e mais tradicional vaquejada da região, meu povo, com churrasco arretado e shows com Badigão e seu trio, Daniel Gozagão, Trio Tabajara, Joãozinho Aboiador, Canhão Aboiador, Berinho do Acordeão e participação especial de Petrúcio Amorim. Compre seu kit até quatro vezes no cartão e participe dessa festa. Concentração na Pousada da Paixão a partir das 11h30 da manhã, visse? Cobertura completa da Companhia do Vaqueiro. De 21 a 24 de julho tem a Missa do Vaqueiro de Serrita, Pernambuco, que completa 46 anos de história como a maior festa do sertão nordestino. Vai ter vaquejada, pega de banho no mato, exposição de artesanato, muitos shows e a tradicional Missa, homenageando Raimundo Jacó. Cobertura total da sua Companhia do Vaqueiro, com o apoio do Aras Pantanal de Salgueiro, Pernambuco e Aras da Paixão, Fazenda Nova, Pernambuco, Missa do Vaqueiro de Serrita. Evento promovido pela Fundação Padre João Câncio. Dias 29 e 30 de julho tem a primeira vaquejada do Jack Junior Ranch em Caraúbas, do Rio Grande do Norte, que vai premiar a vaquerama com 10 mil reais em prêmios. Festão de Gado, organizada pelo Geraldo Júnior e Família, com o total apoio do Aras Milano de Caruaru. De 28 a 31 de julho tem a terceira grande vaquejada do Parque Crede Deda, em Aroeiras, Paraíba. São 130 mil reais em prêmios. É mais uma etapa do circuito PEPB de vaquejada, com grandes shows, boiada extra e a cobertura total da Companhia do Vaqueiro. De 5 a 7 de agosto tem a festa de gado no Parque Roberval Aragão, em Nossa Senhora da Glória, Sergipe. Convide o povo aí, Val. É vim, macho. Sim, senhor Nilson. A gente estamos aqui para a 13ª vaquejada do Parque Ás Valverval Aragão, onde vem trazendo uma premiação com mais de 80 mil reais em prêmios ao geral, onde nós trazemos uma moto Tintã 160, zero quilômetro, para uma categoria profissional, e mais 40 mil reais em dinheiro, pudendo correr até em 2 cavalos, categoria amador, uma moto Tintã 150 também, e mais 12 mil reais em dinheiro, mais 5 mil reais para a categoria aspirante, que é o vaqueiro iniciante. De 5 a 7 de agosto de 2016, estamos aguardando toda a vaqueirama do Brasil, e que venha o Parque Roberto Aragão. O Parque Bonelauri faz sua vaquejada em Frêmio Miguelinho, Pernambuco, com 180 mil reais em prêmios, de 4 a 7 de agosto. Venha ver a melhor boiada do Brasil, numa das mais esperadas vaquejadas do ano. Muitos shows! A cobertura da Companhia do Vaqueiro e Breno Santos e Bildo Monza, aguardando todo o Brasil para essa grande festa de gado. Mas olha, vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá para Monteiro, que daqui a pouco eu vou voltar de um lugar especial, aqui mesmo na Fazenda Mandacaru, onde a vaqueirama gosta de se reunir antes de chegar pertinho do palco no Forró Pé de Serra. Vamos voltar para Monteiro. Quando tem vaquejada no Cariri Paraibano, a churrascaria mais tradicional da região se prepara para receber a vaqueirama. A churrascaria Cariri misturou culinária com vaquejada, e virou tradição. Os amigos também são vaqueiros, os clientes também são vaqueiros, eu gosto de vaquejada, então a churrascaria Cariri também faz parte do Cariri. E nem no Cariri tem tudo, entendeu? Tem vaquejada, pega de boa, então a churrascaria Cariri é tanto que eu já botei o nome dela, churrascaria Cariri, porque é tradição o Cariri aqui onde nós moramos. O funcionamento dela é de domingo a domingo, das 6 horas da manhã até as 11 horas. Nós funcionamos todos os dias. Muito mais do que uma simples competição, a vaquejada está enraizada no coração do sertanejo. Coisa que vem desde o século XVIII. Meu pai foi vaqueiro, meu avô, hoje eu tenho filhos e netos que são vaqueiros, por sinal, tem João Vítor que você conhece que é o Gordinho, que é filho de Messias, meu filho, e estão dando continuidade ao esporte, né? Para mim é tudo, para mim é tudo, é as minhas origens, é tudo, né? Para mim é a única fonte de lazer, de inspiração, tudo é a vaquejada. Representa o vaqueiro, representa o sertão, representa tudo, a cultura antiga, que é uma tradição muito antiga e valiosa, né? Bom demais. Os vaqueiros se preparavam para a disputa lá na pista, e o seu João Mago recebeu os amigos na casa da fazenda. Gilcim foi quem conseguiu reunir uma boiada primeira para essa festa aqui. É porque ele tinha avisado antes, né? Aí a gente se organizou para poder fazer uma boiada para ele fazer a festa. Os outros amigos vieram conferir a organização da vaquejada. Eu tenho rodado o parque aí para ver alguma falha, não encontrei uma falha nessa vaquejada, não. Vinha de viagem, passei por aqui, vim só dar um abraço nele, passar um pedaço com ele aqui, porque prestar uma homenagem a ele, porque é um irmão que eu tenho, apesar de... Ele é meio despeitado comigo, porque eu era mais vaqueiro do que ele. Não quer dizer não, mas... Depois da prosa, mais disputa. Vamos ver mais boi na faixa e o resultado do aberto. A equipe de livramento vai na caldo do Mure. Passa a volta, Fernando controla, acredita, vai para a faixa, Fernando tranca na mão, canhota, viu, desenho, que ele vai. Vai, 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 vai. Em primeiro, Sandro Severino e Grosso na esteira. Grupo Cimentex, Salvador, Bahia. Em segundo, Fernando e Romero, Parque Bandeirante, Livramento, Pernambuco. Em terceiro, Zé Barreto e Everton Barbatão. Parque Zé Barreto, Caruaru, Pernambuco. Em quarto, Neto Pinto e Chibata. Grupo São José, Serra Branca, Paraíba. E em quinto, Gerri Formiga e Escovão. Aras Antônio Queiroga, Pilar, Paraíba. Festão de gado, minha gente. Já fica todo mundo esperando a próxima festa. Seu João, não esqueceu de agradecer todo mundo que veio. Pode falar aí, macho. Com amizade, conhecimento, é que a gente faz a festa. Então, eu vou agradecer a toda a vaqueirama que marcou presença aqui, aos nossos colegas vaqueiros. Bom, estamos de volta aqui na Fazenda Mandacaru, que eu queria, inclusive, que o Robinho falasse um pouco para a gente dessa fazenda aqui. Até uma história bacana aqui nessa fazenda, né, Parê? É, Nilson, essa casa foi uma homenagem que nós fizemos à memória do meu pai, que era gaúcho. E eu viajando lá para o Rio Grande do Sul, conheci alguns gaúchos, que hoje são amigos nossos, e um deles constrói casa de madeira. E eu fiz o convite, ele veio para cá e fizemos essa singela homenagem, a qual a gente tem muito orgulho de ter aqui em casa. Obrigado a você, Robinho. Obrigado a vocês, amigos. Obrigado, Sergipe, pela acolhida aí. Vou estar em Sergipe várias vezes, falando de vaquejada, mandando alô para todos os meus amigos sergipanos, obrigado Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Ceará, obrigado Paraíba, Alagoas, obrigado a todos vocês que têm por nós um carinho extraordinário. Semana que vem eu estou de volta com esse Magó todinho assistindo a gente. É possível? Até a próxima.